Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são o barbante lanado Firenze da Eurofills. Então, este barbante, ele é um lançamento da Eurofills. O fio dele, ele tem um toque suave de lã, então, ele é super gostoso de pisar, no caso de tapetes ou de peças para decoração em geral. Nós vamos utilizar seis novelos na cor mostarda, que é a cor 470. Então, esta cor, ela vem num tom amarelinho, só que ela vem com vários tons coloridos na composição. Então, ela vem com detalhezinhos de azul, vermelho, roxo. Então, fica o fio por si só, trabalhado num ponto simples, ele já dá um toque super especial para o trabalho. A gente vai utilizar, então, esse lançamento da Eurofills, que é o barbante lanado Firenze. Seis novelinhos. Cada novelo, ele tem 200 gramas. Então, ele vem com 149 metros cada novelo. E a gente vai utilizar também o barbante da Eurofills, que é o barbante Euro Roma, colorido, número 6. Porque o barbante lanado, o Firenze, ele vem com a... Corresponde à numeração 6 do nosso barbante normal, a espessura dele. Então, a gente vai utilizar um cone de barbante número 6 Euro Roma, da Eurofills, na cor 450, que é a cor amarela. A gente vai precisar também de agulha de crochê 5 milímetros, ó. 5.0 milímetros, mais grossinha para o nosso trabalho. Se você quiser conhecer toda a cartela de cores do barbante Firenze e dos outros barbantes lanados, lançados pela Eurofills, é só você acessar o site, que aparece agora para você. E você vai conhecer também um pouquinho do trabalho da Eurofills. Esses barbantes, eles são todos produzidos a partir de retalhos da indústria têxtil. Então, a cor deles, ele não é tingido através de processo químico. Ele é a própria cor do retalho com que foi produzido o fio. Então, é super interessante. Eles têm um conceito super sustentável de produção de fios, principalmente os barbantes. Então, vale a pena conhecer. Você acessa o site, vai ver toda a cartela de cores e conhecer todos os produtos feitos pela Eurofills. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer este trabalho. Para a gente começar o nosso trabalho, você vai pegar o seu barbante lanado Firenze e você vai fazer 47 correntinhas. Elas vão ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar o ponto X. Então, no site, a gente já tem uma aulinha ensinando só como fazer o ponto X. Bem simples de ser feito. A primeira carreira, a gente vai pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E na sétima, depois de você pegar duas laçadinhas na agulha, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade. Tirando apenas dois pontos. Agora, em seguidinha, você vai pegar outra laçadinha na sua agulha. Você vai pular dois pontinhos da base. E no terceiro, você vai fazer, ó, outro ponto alto. Só que você vai pegar uma laçada e tirando de dois em dois. Que vai ser o ponto alto duplo que vai completar todas essas laçadinhas, ó. Então, você pega uma laçada e vai tirando de dois em dois pontos. Até finalizar todas as laçadinhas da sua agulha. Depois que você fez este pontinho, você vai subir duas correntinhas. Vai pegar apenas uma laçada. Você vai voltar ali no encontro dos dois pontos da base, ó. Pegando nas duas laçadinhas por dentro delas. E fazendo um ponto alto normalmente. Ó. Então, a gente completou aqui um ponto X. Agora, a gente vai fazer o segundo. Então, você vai pegar duas laçadinhas. Você vai vir nesse mesmo ponto que você fez aqui, ó. A última perninha do X. E você vai fazer um ponto alto duplo pela metade. Você vai pegar outra laçada. Vai pular dois pontos da base. E no terceiro, você vai puxar uma laçada. E com outra laçadinha, você vai tirando de dois em dois pontos da sua agulha. Feito isto, você sobe duas correntinhas. Pega uma laçadinha e faz um ponto alto no encontro das duas perninhas do X aqui da parte de baixo. Ponto alto normalmente. A gente fez aqui o segundo X. Então, você vai fazer agora essa carreira de ponto X até o finalzinho do seu cordão de correntes. Pra depois a gente continuar o nosso trabalho. Depois que você terminar essa primeira carreira do ponto X. No último pontinho que sobrar aqui na base. Na última correntinha, você vai terminar com um ponto alto duplo. Então, essa é a primeira carreira prontinha do nosso ponto X. Agora, nós vamos subir duas correntinhas. Pra fazer a segunda carreira do ponto X. Depois, vai ser só repetição. Então, você sobe as duas correntinhas, vira o trabalho. Você vai trabalhar agora uma carreira de ponto baixo. Então, o primeiro ponto baixo, você faz aqui antes do X, nesse espaço. E dois pontos baixos dentro do X. Ó. Um. Dois. Um ponto baixo entre um X e outro. Dois pontos baixos dentro do X. E assim, você vai trabalhando a carreira de ponto baixo até o final. Sempre fazendo dois pontos baixos no meio do X e um entre o X. Pra gente terminar e depois você seguir o comprimento necessário pro trabalho. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos. Você vai fazer o último ponto baixo, ó. Aqui nessa correntinha, que é daquelas correntinhas que você pulou no início da carreira anterior. Então, aqui nas correntinhas, você faz o último ponto baixo. Ó. Agora, você vai seguir trabalhando o ponto X, ó. Intercalando uma carreira de ponto X e a carreira de ponto baixo. Depois que você trabalhar os 36 centímetros. Seu tapetinho, ele vai ficando assim. Agora, depois que você termina aqui com a carreira de ponto baixo. A gente vai fazer a divisão pra parte dos braços do tapete. Que vão ficar ali por fora do vaso. Então, a gente vai subir agora a carreira do ponto X. Nós vamos trabalhar aqui mais três carreirinhas do ponto X, ó. Então, a gente já tem o ponto baixo. A gente vai trabalhar uma de X, uma de ponto baixo. Uma de X, uma de ponto baixo. Uma de X, uma de ponto baixo. Três vezes. Depois, a gente vai trabalhar aqui do outro lado a mesma coisa. Então, agora, você vai subir aqui quatro correntes. Vai virar o trabalho. Você vai trabalhar aqui o primeiro ponto X. Nós vamos pegar só dois pontos X aqui. Vamos terminar esse primeiro. Ó. Agora, nós vamos fazer o segundo ponto X. Estamos quase terminando. E agora, pra ele ficar retinho, a gente termina com um ponto alto duplo. No próximo pontinho seguinte, é o ponto X que nós fizemos aqui. É o segundo ponto X. Então, vai ter essa largurinha. A parte dos bracinhos do tapete. Por quê? Porque depois a gente tem a parte do acabamento ainda. Então, agora, que nós trabalhamos aqui a primeira carreira. Você vai trabalhar a próxima carreira em ponto baixo. Depois, a seguinte em ponto X. E assim, por três carreirinhas de ponto X, ó. Uma nós fizemos. Agora, você vai subir duas correntinhas. Virar o trabalho. E fazer a próxima carreira em pontos baixos. E depois, a seguinte em ponto X. E assim, você vai intercalando. Então, ó. Uma nós já fizemos. Você tem que ter mais duas carreiras de ponto X com o Xzinho. E terminar com a carreira de ponto baixo. Terminado aqui o primeiro bracinho do tapete, com as três carreiras de X. Você termina com a carreira de pontos baixos. E você arremata essa parte. Se você preferir o bracinho do tapete mais comprido, é só você continuar trabalhando mais carreiras do ponto X. Depois que você arrematou, você vai lá pro outro lado. Vai emendar o fio aqui nesse primeiro pontinho. E você vai fazer o outro bracinho exatamente igual. Você pode até fazer um nozinho aqui, não tem problema. Depois, nós vamos fazer o acabamento. Não vai aparecer. Ó. E agora, você vai subir as quatro correntinhas. Vai começar a outra perninha. O outro bracinho do tapete exatamente igual. Depois que você já tiver feito os dois bracinhos do tapete. Agora, nós vamos começar com o barbante ouro-romo amarelo, a parte do acabamento. Você vai emendar o fio em qualquer parte do trabalho. A gente vai emendar aqui num dos cantinhos. E nós vamos começar a fazer a carreira de pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo ao redor de toda a peça. Passando aqui, ó, pelas perninhas, pelos bracinhos aqui do nosso tapete. Contornando toda a peça e chegando aqui no comecinho novamente. Então, quando você tiver aqui no cantinho, pra virar, você faz dois pontos baixos no mesmo ponto. Pra formar a curvinha. Depois, você faz a mesma coisa nesse outro cantinho. E pros outros cantinhos da peça, do seu tapete. Então, a gente vai emendar o fio aqui no primeiro ponto. Nós vamos subir aqui duas correntinhas. E nós vamos trabalhando os pontos baixos aqui ao redor do tapete. Então, você vai trabalhando e já pegando aquele fiozinho do início e prendendo. Você pode trabalhar uns três pontinhos baixos em cada lateral de carreira. E você vai trabalhar então os pontos baixos ao redor de todo o trabalho. Quando você terminar a sua carreira de pontos baixos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto que você fez. Agora, você vai subir cinco correntinhas. Você vai pular três pontos da base. E no quarto, você vai começar uma sequência de cinco pontos baixos. Então, você vai fazer o primeiro. O segundo, um em cada ponto de base. O terceiro, o quarto e o quinto. Ó, a sequência ela vai ficar assim. Agora, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um, dois, três pontos da base. E no quarto, faço o ponto baixo. Que é o primeiro da minha sequência de cinco pontos. Você vai repetir essa sequência agora por toda a carreira. Por todo o seu trabalho ao redor dele. Depois que você terminar aqui a segunda carreira do acabamento. Ela vai ficando assim. Você vai agora terminar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que você fez. Veja que você tem que terminar com a sequência de pontos baixos pra intercalar com as correntinhas que você começou. Agora, você vai fazer sete pontos baixos aqui nesse espaço de cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E sobre o espacinho aqui onde você fez cinco pontos baixos, você vai fazer quatro pontos. Então, você vai fazer quatro pontos baixos nos espaços entre um ponto baixo e outro, ó. Um, dois, três, e quatro pontos baixos. Agora, você vai pro espaço de correntes e faz sete pontos baixos novamente. Depois, sobre os cinco pontos baixos, você faz quatro novamente. Então, essa é a sequência que você vai repetir ao redor de toda a carreira. Terminando essa terceira carreira do acabamento. Agora, a gente vai fazer a última carreira. Nessa última carreira, nós vamos fechar primeiro essa carreirinha que nós estamos terminando com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que nós fizemos na carreira. Agora, nós vamos subir duas correntinhas. Nós pulamos um, dois pontos. E no terceiro, nós fazemos um ponto alto. Em seguida, você vai fazer uma corrente de espaço, um ponto alto no próximo ponto da base. Uma corrente de espaço, um ponto alto no ponto de base seguinte. Ó, nós fizemos aqui três pontos altos. Agora, você faz duas correntinhas de espaço. Você vai vir aqui naqueles quatro pontos da base e você vai fazer apenas três pontos baixos, ó. Um. Dois. E três. Agora, você faz duas correntinhas de espaço novamente e recomeça a sequência. Pula dois pontos, no terceiro você faz um ponto alto, uma corrente de espaço, um ponto alto no próximo ponto de base. Uma corrente de espaço e um ponto alto no ponto da base seguinte. Duas correntinhas de espaço e novamente, você vai fazer três pontos baixos sobre aqueles quatro pontos seguintes na base. Sempre no meio dos pontos baixos pra dar os três pontos. Então, a última carreira do acabamento, ela vai ficando assim. Depois que você terminar o acabamento na sua peça, ó, ela vai ficar assim. Agora, você vai finalizar fechando aqui a carreira com um ponto baixíssimo, ó. Bem na base aqui do primeiro ponto que você subiu. A gente fecha aqui com um ponto baixíssimo e arremata. Esse fiozinho aqui do arremate, você pode trazer aqui por entre as primeiras correntinhas que você trabalhou. Ó. E depois a gente corta o fio. Ó, pegando as duas laçadinhas aqui da correntinha. E puxando o fio. Agora, a gente corta o fio. Você pode cortar aquele fio do início também. Todos os fios que ficaram ali de início e final de carreira. Então, terminado aqui o nosso acabamento, a peça, ela já está prontinha. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o tapetinho pro vaso do jogo de banheiro Firenze em crochê. Muito пока. Muito bem. Muito bem. Eu vou preparar sempre.